Vem com o melhor ato Puxa a panturinha, Alex! Isso! Puxa, Alex! Duplo bíblico! Grava o bicho, Alex! Repara um pouco, pessoal! Estou muito volumboado para vocês todos! Grava o bicho, Alex! Isso! Puxa, Alex! Ok! Expansão de dois pais, todos! Um! Dois! Foi! No meu comando, Alex! Ok! Príncipe, superior ato! No meu comando! Um! Dois! Foi! Coradens! Coradens! Isso! Dequilo que eu fiz dois lados, pois temos dois lados. De frente, de frente. Abre o gole, e coxa! Vamos bater essas pernas no chão! Isso! Cadê o lateral do mundo aí? Vamos bater as pernas na lateral! Terceiro! Mais posterior! Isso, ok atletas, semelhão chaves na linha de trás.